Salve galera, tudo bem com vocês? Cardo Speck na área que com mais um vídeo para o canal Play com Cardo Speck. Nesse vídeo de hoje aqui, meus amigos, a gente vai fazer um react de um vídeo que eu acho sensacional. Eu sempre, quando eu penso a gente fazendo alguma coisa, principalmente na nossa guild, que vai estar aqui o link na descrição, eu sempre imagino a gente fazendo uma parada descomunal, tipo uma batalha 300 contra 300, enfim, a lá, a Esparta, cara. Mas o que esses caras fazem, ou melhor, o que esses caras fizeram nesse vídeo que a gente vai reagir aqui é algo desumano, cara. É algo realmente sensacional, a coordenação dos caras é fantástica, a Cal, a princípio, ela é muito, muito boa, tá? É claro que você pode prestar atenção que por eles estarem em poucas pessoas, eles estão sempre na desvantagem. E com o tempo vai passando do vídeo, você vai percebendo a quantidade de gente que vai aparecendo contra eles, tá? Vamos reagir a esse vídeo aqui que tá sensacional. Antes eu vou pedir pra você, é claro, se inscrever aqui no canal e se inscrever nesse canal que a gente vai ver agora. Galera, lembra de se inscrever no canal do Blue Dawn, tá? Vai tá na descrição aqui, é bem bacana o canal dele, tem vários vídeos muito bacana sobre CTA, sobre guerra, sobre todo esse tipo de conteúdo. E aqui, cara, é aquele vídeo que eu falei pra vocês que impressiona, tipo, cada minuto desse vídeo. Vamos acompanhar aqui, eu já vou soltar um playerzão aqui, vamos maximizar aqui. Já energizaram, os caras já bateram energizar, já. Esse daqui que tá gravando o Blue Dawn aqui, ele tá jogando de cajado, aquele cajado que causa o meteoro, eu esqueci o nome dele. Ó, já deram o engage, deram o engage, quem tiver no caminho já vai morrer. Aqui já morreu uns 7 já, já morreu uns 7, mas calma, calma. Aí volta, todo mundo volta, fica todo mundo agrupado ali, todo mundo com o casaco de assassino pra... Olha lá, deu errado o engage, deu errado o engage, eles voltam, os tanques ficam segurando ali, todo mundo soltando barreira de fogo, enfim. Voltaram de boas, aí ele já, ó, todo mundo reduziu os cooldowns e tudo mais, ó lá, a galera reduzindo os cooldowns. Espera. E assim, cara, olha lá a blob no mapa, olha a blob lá no mapa lá. Olha lá, ó, engage de novo. Aqui já morreu já mais uns 15. Voltando, voltando. Ó, escutem. A gente não deu o engage, vamos dar agora. Não deu certo, não deu certo, volta. É muito bom, os caras sabem, os caras tão numa coordenação muito foda, cara. Olha lá. Isso não é 10 segundos, né? É tipo eu, velho. Olha lá. Ah, já morreu uns 5, 6 ali, cara. Mano, é muita gente morrendo, velho. Aí, reduzindo os cooldowns e tudo mais. Um merchanzão aqui, claro, né? Ai, sempre tem uns caras pra encher o saco e tal. Vai, vai, vai. Ó, engage, engage. Hummm. Caralho, o tankzão já tava lá no meio já, como falou. É, deu errado esse engage, deu errado. Às vezes não dá certo, engage, né? Às vezes tem algum stun, alguma coisa, tipo... Vamos mais pro norte. Ele tá pedindo pra eles irem mais pro norte. 10 segundos pra voltar. Ó, o cara do cavalo ali, já era. 10, 9, 8, 7, 8, 5, 3, 2, 1. Dê-me um copo. Hummm. Nossa, velho. É muita gente que morre, cara. Olha, eu preciso de healer na linha de frente. Volta. 10 segundos pra gente voltar. Ó, os caras são muito bons, cara. Cê é louco, é? Não morreu ninguém, nem perderam o HP direito. De novo. Olha, olha isso, cara. Esse trago que eles fazem. Eles podem ficar o dia inteiro aí, só voltando ainda. Os caras também são muito ruim, né, velho? Os caras que tão ali, esses caras da Arsha, eles são muito ruim, velho. Ó, o cara entrou ali no meio, velho. As ideias, que maluco, cara. Já era, filho. Morreu. A galera se distraiu ali, ó. E não conseguiu dar o engage direito ali. Foi bom, foi bom, foi bom. Volta. Olha o tamanho da blob que tá se formando lá fora, galera. Olha a blob deles e olha o tamanho da blob que tá se formando lá fora, cara. É um absurdo, velho. Ó. Hummm. Volta. Deu errado. Deu errado. Deu errado. E assim, olha o tanto de gente que tá encostando aí. Dos lados também tem, cara. Dos lados também tem. Olha lá. Vamos, 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 vamos mais pra, 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 pra East ali. Vamos mais pro Leste. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha o tanto de gente que tá ali lá fora. Olha um tanto de gente ali, cara. Fica todo mundo junto pra reduzir os cooldowns. Isso é uma técnica muito boa também, porque assim o inimigo não consegue identificar quantos tem ali, né? Vamos mais pra, pra East. Bateu. Ah, os caras, os caras foram bons, os caras foram bons. Eles desviaram bem ali. É que eles, é que eles iam, queria pegar os caras daqui de cima, só com o skill em área. Olha lá. Sobe a escada. Preciso de, que feche a front line, preciso que feche, né? Com barreiras e tudo mais. Olha um tanto de gente que tá entrando, velho. Volta, volta, volta. Caralho, velho, um tanto de gente, mano. Morreu ninguém, galera. Olha a PT deles. Não morreu ninguém ainda, mano. Volta, volta, sobe. Olha, Booty Dragon, veja minha esquerda aqui. Booty Dragon e Jibuza, veja minha esquerda, tá? Olha um tanto de gente, velho. Olha, olha. Olha o dano que a galera tomou ali em cima. Eles queriam dar um monte de dano aqui em cima, mas não deu certo, não. Aqui, ó, tá vindo aqui pelo outro lado ali. Nossa, agora a galera invadiu. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, que isso, cara. É um absurdo, velho. E ninguém morreu ainda, cara. E ninguém morreu ainda. Os caras estão sendo invadidos por todos os lados, mano. A tranquilidade... Tem até o telefone tocando na cara lá, velho. A tranquilidade dos caras é um absurdo, mano. Os caras são muito bons, velho. A gente está entre nós. Olha, tem um HP aqui. Tem um HP aqui. E ele está no Booty Dragon, não está aqui? A gente está entre nós. Olha os magos fechando com barreira de fogo. Aí você vai perguntar assim, você vai perguntar assim, por que que eles não chegam e já invadem todo mundo de uma vez só, mano? Porque não é bem assim que funciona, cara. Porque se você vem, se todo mundo vem pra invadir, cara, às vezes a batalha fica melhor pra eles. Porque eles podem chegar soltando explosão, porque é tudo build explosivo aqui, sacou? É tudo build explosivo, então eles podem só facilitar o lado deles, entendeu? Por isso que eles não vêm invadindo, né? Porque eles basicamente estão na maior quantidade, cara. A cara é muito boa também, viu, mano? Olha ali, olha. Tanto de nego, velho. Chegando mais gente ainda, cara. Olha esse maluco. Nossa, agora pegou. Agora pegou. Olha o tanto de sacola que tem ali em cima. Olha o tanto de sacola. Olha os caras, olha os tanques dando engage. Olha os caras vindo, olha os caras vindo. Caralho. Os caras também estão muito full, cara. Os caras estão muito full, velho. Eles foram pesadão mesmo. Olha aqui o modelador avaloniano. Olha aqui o modelador avaloniano. Os caras dão vários fake, né? Os caras fingem que vai só para os caras se afastarem. Esses dois retas no lado, eles morreram. Eles morreram, morreram. Ok, volta, volta, volta. Volta, volta. Deu errado. Olha o nica. Olha o tanto de sacolinha aqui, velho. Agora vai pegar o monte. Nossa, velho do céu, cara. Pior que isso aí foi mal, hein? Porque esses caras pegaram ele por trás aqui. Ele tá falando Big Hill pra, tipo, maximizar a cura. Nossa, velho, mas é muito treta, velho. Ninguém morreu dos caras ainda, cara. Ele tá falando pra curar o Body Dragon ali. Alguma coisa da Body Dragon, acho que tem que ser alguma coisa assim, velho. E é assim, cara. Os caras não param. Um fica jogando bola de fogo lá, outro aqui, velho. Nossa, velho, olha o HP dos caras. Mano, que dano absurdo, velho. Os caras são muito pica, velho. Olha ali, olha os caras vindo lá. Ai. Ah, agora foi. Agora foi. Matou, tipo, uns dois ou três e voltou. Cara, eu não consigo entender como. Parece formiga esses caras da Arsh, mano. Você mata um e nasce quatro. Ah, não deu certo. Nossa, cara. Foda que é tanto tanque entrando, cara. É tanto tanque ficando enchendo o saco que daqui a pouco os caras já não conseguem nem usar a skill direito. Tanque é chato, né, cara? Tanque fica stunando. E a gente vai ter que assistir um comercial aqui, porque... Voltamos. Cara, os caras... Olha como os tanques são chatos, cara. Por isso que o tanque é foda. Ah, os caras já estão ficando totalmente encurralados, velho. Ah, foi silenciado, cara. Olha um tanto de fama subindo, cara. São os negos que eles matou, velho. Olha os tanques, velho. Enchendo o saco, velho. Agora já morreu um. Morreu dois, na verdade. Mano do céu, velho. Caraca, os caras já estão com... Os caras já estão com mamute ali, velho. Não dá pra entender, cara. Olha o dano que ele causa. Soltou o foguinho lá no meio, lá os caras nem estão. Olha lá os chupetas lá, tomando dano. Nossa, velho, já estão cercadaço, mano. Olha o tanque chato pra caralho. É foda. Eles não conseguindo. O Blue aqui não está conseguindo nem usar ult, cara. Olha o mamute aí, velho. É chato pra caralho essa montaria, velho. É foda. Não tem muito o que fazer, mano. Estou totalmente encurralado. Todos estão procurando. Eles estão procurando. Foda que curar, velho. Caralho, morreu Uma galera ali agora, hein Mano, olha isso Que chato, cara O Mamute só aumentando A defesa da galera que tá ali Aumentando Diminuindo o dano Aqui o cara não consegue fazer nada Tem tipo uns 50 tanques Não consegue usar a habilidade Nossa, mas ele também matou uma galera aqui, hein Os caras estão invadindo Full, mano Olha um tanto de tanque aqui, velho Ih, já morreu uma galera Não, morreu só 3 deles, velho Não, morreu 4 Olha aqui, solta o meteoro aqui Solta, solta, solta Nossa, olha aqui Solta o meteoro aqui Ah, eles não conseguem fazer muita coisa, velho Nossa, tá pedindo pra ir pro norte Ah, não conseguiu usar o meteoro Ih, agora é a hora onde morre uma caralhada de gente Olha o Mamute, que chato pra caralho Hum, já morreu uma galera agora, hein Hum, vai conseguir? Hum, vai conseguir? É, não conseguiu Ih, já morreu uma caralhada de gente já, velho Hum, vai morrer Caraca, meus amigos, vou falar uma coisa pra você, viu? Que estrago, velho Eu tô vendo aqui, ó Olha um tanto de sacola que tinha ali no chão ali quando ele passou, velho Olha isso daqui, velho É muita coisa Mano, esses caras são muito foda mesmo, velho Imagina você, cara 20 maluco contra 200 É claro que os caras do outro lado são chupetas ao nível extremo, né? Nível cósmico, né? Esses caras são realmente muito ruins, mano Mas é o que eu falo, mano Tipo, a Cal, ela faz diferença No Albion, o legal do Albion é isso, galera É que assim, tipo, se você tiver uma galera e ela estiver bem colocada, velho Você faz um estrago dimensional, velho Coisa que é diferente em outros jogos É muito pareado na questão de quantidade Em outros jogos, se tem uma quantidade muito grande Não tem como você fazer uma jogada, por exemplo, como essa E assim, por mais que os caras de fora estejam falando Não, eles estão encurralados Na verdade, eles estão no campo deles Sacou? Porque eles só tem duas saídas pra se preocupar Não é um campo aberto Então, ou invade daqui ou invade dali Isso é uma diferença Mano, quem sabe usar o cenário domina a batalha, cara Você pode ver que eles atacam por ali, atacam por aqui E a Cal também é muito boa, mano Então assim, cara, mano Parabéns mesmo, velho Você é louco Queria eu estar nesse nível aqui, cara Quem sabe um dia, velho É muito foda mesmo essa batalha, cara Depois a gente pode até reagir mais vídeos do Blue Dawn Tem uns vídeos muito bacanas Recomendo muito que vocês se inscrevam lá no canal dele O maluco é brabo mesmo Pelo menos ele e a guild dele são muito boas mesmo, mano Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Foi muito bom esse vídeo aqui Realmente foi muito bom É da hora você ter essa noção de batalha do álbum Saber mais sobre isso Sacou? É muito importante Muito bom mesmo Beleza, rapaziada? Eu quero saber o que vocês acharam aí dessa Cara, na real Tipo, foi 20 contra 200 Mas parecia que tinha Sei lá, muito mais, velho 200 play é pouco aqui, velho Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar seu like E conferir os nossos outros vídeos da lista de react Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau